Boa noite pessoal, eu sou Arthur Vinícius, eu estudo na Universidade Federal de Sergipe, estou no terceiro período de teatro. Eu estou aqui em companhia com os outros estudantes. Da última vez que a gente se manifestou, não tivemos a quantidade necessária de estudantes, mas a gente está aqui provando para o Padre Hinaldo que a gente consegue sim se manifestar, a gente consegue sim lutar pelos nossos direitos. E a gente está aqui para perguntar, Padre Hinaldo, pague os motoristas! Padre Hinaldo, pague os motoristas!